MESTRE DO COD MESTRE DO COD MESTRE DO COD MESTRE DO COD Sempre pergunta aí, tem uns parceiros que sempre perguntam como é que ele tá. Então eu fico muito feliz, cara, de saber que eu tenho vocês, que eu posso contar com vocês aí nessas horas que eu estou precisando, beleza, galera? E a notícia boa é a seguinte, galera. Meu pai, ele tava na UTI desde quando ele ficou, né? Ele foi pro hospital e, felizmente, galera, ele foi pro quarto, galera. Então isso só mostra aí que as coisas estão melhorando. E, mais uma vez, eu queria agradecer demais aí todo mundo que apoiou. Como eu falei, é nessas horas que tu vê quem são teus amigos de verdade, que estão sempre perguntando. E como eu costumo falar, né, galera, a gente não é amigo, a gente não é inscrito. A gente tá se tornando uma família aí, vocês fazem parte da família. Hashtag MDC é nóis, gurizada. Fico muito feliz aí mesmo de poder contar com vocês nessas horas aí. E pode ter certeza, galera, que se você também estiver numa situação dessas, cara, você vai ter total apoio aqui do meu canal e, com certeza, dos meus inscritos, porque os meus inscritos são sempre, 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 sempre muito humildes aqui. Não só comigo, mas com todo mundo. Sempre quando eu preciso apoiar alguém, eu tenho certeza absoluta que vocês vão apoiar. Então era isso, galera. Era essa a parte aí boa que eu queria falar no vídeo. Então vamos falar agora um pouquinho sobre a gameplay, galera. Como eu falei, foi um 55 barra 5. Eu tava no stick do nuclear, eu acho que eu ainda não morri, não perdi o stick do nuclear ainda. Se eu não me engano, eu acabei pegando a medalha de 20, gurizada, e acabei morrendo. Na verdade, essa aí eu morri de rateada, não foi pra nenhum shot. Acho que vai ser agora que eu vou morrer. Eu vou acabar matando esses caras aí. E depois, em vez de eu fugir, eu acabo tentando matar o cara e acabar morrendo. Acabei de pegar o desumano ali, que eu percebi. Matei o cara ali, acho que eu vou voltar pra matar mais um. E vou acabar morrendo, não tenho certeza, mas acho que é isso aí. Foi a gameplay bem boa, cara. Acabei matando ali, não cheguei a matar não. Voltei, matei mais um aí, ó. Like a boss. Agora acho que eu vou morrer. Ó, matei mais um. Acabei morrendo lá de idiota. Se eu tivesse fugido, eu teria matado. Acabei de pegar mais aí o double espectro. E graças a esses streaks, né, cara, que a gente consegue matar 50, velho. É mais fácil, sim, de matar 50 agora, né, no TDM. Já que tem, como é que se fala, os 100 kills, né, cara. O TDM acaba com 100 kills, ajuda sim. Mas os teammates acabam sempre matando bastante, né, cara. Então isso não favorece a você pegar os 50 kills aí no TDM. Cara, acho que esse aí já deve ser o terceiro ou o quarto. Eu tenho mais alguns aqui. Mas eu tô trazendo essa gameplay mesmo pra poder falar sobre essa situação do meu pai. E poder também trazer essa gameplay super foda. Acabei morrendo pro camper aí. Eu tava gravando ao vivo, então por isso que tem essas kill cam. O camper ficou deitado ali. Acabou me fritando. Então, galera, era isso, velho. Outra coisa que vale ressaltar aqui também, galera, que essa gameplay aí é usando a Manon Orc, na minha opinião, velho. É a melhor arma do jogo, cara. Ela tem muitos... poucos pontos fracos, galera. O que a gente pode falar dela? Bom, ela não tem um fire rate muito alto assim. Porém, o dano dela é muito alto. Ela mata com 3 tiros. E você usando o cano longo, você acaba matando com 3 tiros de quase todas as distâncias, galera. Pelo menos eu acho que ainda o cano longo está fazendo isso com as armas. Então, é muito bom usar ela no cano longo. Lembrando, galera, que se você quiser jogar com essa classe, cara, dê uma conferida aí no canal, velho. Tem gameplay aí dessa classe e também tem dica de classe aí no canal dessa arma que eu estou jogando aí agora, galera. Tem duas dicas de classe da Manon Orc. Procure assistir a última que eu postei. Porque eu tenho dois vídeos de dica de Manon Orc. Porque uma eu fiz lá no começo, né, quando lançou o jogo. Eu acabei fazendo uma dica com ela. E depois testando melhor, vendo o que era bom e o que não era. Eu acabei mudando um pouco os anexos que eu acabei colocando nela aí. Então, dê uma conferida aí. Se você quiser jogar com essa classe, você que tiver em dúvida aí do que colocar na Manon Orc. Outra coisa que vale ressaltar, cara, que nessa gameplay aí, galera, é um pouco mais antiga. Eles não tinham nerfado ainda o Consciência, cara. Então, várias das gameplays vocês vão ver que eu vou pegar e estou andando para frente. Vou virar e vou matar o cara atrás. Porque o Consciência estava muito apelão. Eles deram uma nerfada nele. Ainda continua forte, galera. Mas não é a mesma coisa de antes. Beleza? Bom, galera, a gameplay já está chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. O favorito para as da divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo. Vou acabar pegando aí um double kill na final kill aqui agora. Matei esse vagabundo aqui. Vai ter dois caras campeando ali na janela. Já vou matar eles ali, ó. Like a boss. Então era isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL